A CIDADE NO BRASIL 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 Tem carinho para lhe fazer E eu sou caramba com um roteiro Com a valinha do mar O gás do barco de abelos Eu morri mais embaixo do meu Troco do júri do mar Um gás que perdeu, mas o tom que eu vi Já lhe não é tenso, mas achou que sim, que sim Tem pouco boa Pra ter um pé de flor, tem um capim Carinho do mar, fora de goiabeira Na beira do rio, para, para, me bezer Vai na voce um pouquinho desse seu leitoninho Eu tenho carinho para lhe fazer Carinho do mar, fora de goiabeira Na beira do rio, para, me bezer Vai na voce um pouquinho desse seu leitoninho Eu tenho carinho para lhe fazer E eu tenho carinho para lhe fazer Com a valinha do mar O gás do barco de abelos Eu tenho carinho para lhe fazer E 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 eu tenho carinho para lhe fazer É o Boca Quatro. Quatro Boca, 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 Boca Quatro. Quatro Boca Quatro. Quatro Boca, Boca Quatro. Quatro Boca, Boca Quatro. Quatro 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 Boca Quatro. Como é que vai ficar, ô nigga? Como é que vai ficar, ô nigga? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar, diz que dá Deus dará, Deus dará E Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro E na barriga da miséria, nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus, diz que dá Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Jesus disse, ainda me paga um dia, ainda me explica Como é que depois no mundo essa palma te indica Vou correr o mundo afora, deram uma panjica E é pra ver se alguém me bala ou muda clica E aquele abraço pra quem fica, meu irmão Diz que Deus, diz que dá Aquele abraço pra quem fica, meu irmão Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu pernas compridas e muita malícia Pra correr atrás de pode, fugir da polícia O tio ainda sou notícia, ele vai Diz que Deus, diz que dá, ó nega Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Homem que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus nega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desentado e feio Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio Mas quando eu tenho que me desafio, bota a mãe no meio Porrada, três, por quatro, ninguém te entendei Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Não vou duvidar, ó nega Diz que Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Vamos juntinho Eu e você, você e eu Juntinho Seu e eu, eu e você Juntinho Do leme ao portal Não anda de igual Do leme ao portal Do leme ao portal Vem, vem comigo Não anda de igual Do leme ao portal Quero mais, quero mais, quero mais Não anda de igual Do leme, do leme ao portal Do leme ao portal Não anda de igual Se encontrar com o calabouço Flamengo, Botafogo Uca, pré-verdeira Poco, baraná, suco de caju Goiabada para a sobremesa Não anda de igual Suco de caju Goiabada para a sobremesa Não anda de igual Do leme ao portal O Leme é o portal, o Leme não olha nem igual O Leme, o Leme é o portal, o Leme é o portal O Leme, o Leme não olha nem igual O Leme é o portal De contato, balabouço, Flamengo, Botafogo Uca, pa, bebeira Toma o Guaraná, suco de caju, ué, bala, bala, sobremesa Toma o Guaraná, suco de caju, ué, bala, bala, sobremesa Toma o Guaraná, suco de caju, ué, bala, bala, sobremesa Toma o Guaraná, suco de caju, ué, bala, bala, sobremesa Não olha nem igual O Leme é o portal O Leme é o portal Não olha nem igual O Leme é o portal Não olha nem igual O Leme é o portal Alô, Gonzales, alô, Gonzales Não olha nem igual O Leme é o portal É nóis, o Leme é o portal Alô, Gonzales, alô, Gonzales Olha o Karate Chama o Marcelino, o Leme é o portal Vamos que vamos, minha gente O Leme é o portal Vamos que vamos, minha gente O Leme é o portal Alô, Marcelino, alô, Marcelino Alô, Marcelino O Leme é o portal Gonzales na portaria com o Cé Cruzeiro O Leme é o portal Alô, Marcelino Alô, Marcelino Alô, Marcelino Alô, Marcelino Alô, Marcelino Pelas ruas onde anda, onde banda, todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teu desejo de uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do meu coração Tão, 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 batendo a porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher O olhar me atira a cama, o beijo me faz amar Me levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona 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 Desses traiçoeiros Dona Desses traiçoeiros Para conseguir o teu pulso de Foas Dona Dessa 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 Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a cobre e o passarinho, entre a pôde e o gavião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pelo amor Essa moça tá cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga rouba a nossa perdição Um poder que nos levanta, força nos faz cair Um de nós ainda não sabe que isso tudo te faz tornar Tornar O Lontra fodeu a gente aqui Lontra É muito traiçoeiro Lontra Um, dois, três Tornando os agios Os mais bonitos continuam por lá Tô comentando o que foi feito Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui a tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos do mal Tão constragados e exaustos de mim Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer de ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui a idade demais Lembra de mim Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava o luar Depois jogava os nossos corpos do mal Lembra de mim Lembra de mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É a samba de preto velho, samba de preto tu Mas que nada, samba como é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O Zamba está animado, o que eu quero é Zamba Este Zamba é misto de maracatu É Zamba de preto, velho, Zamba de preto, tudo mais Que nada Zamba não é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 maria, ó, 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 Ou, ou, ou ituationário Uau, uau, uau Uau Amém. 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 O corpo de dentro, louco de prazer e desejo além de mim. Amém. 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 Românticos são loucos desvairados Querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são limpos Românticos são lindos e piratas Oram com balada E amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares Vivem pelos bares E mesmo certos vão perder a tal Passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos são poucos Românticos são loucos desvairados Querem ser o outro Que pensam que o outro é o paraíso Românticos são limpos Românticos são lindos e piratas E choram com balada E amam sem vergonha e sem juízo São tipos populares Que vivem pelos bares E mesmo certos vão pedir perdoa Passam a noite em claro Conhecem o gosto raro De amar sem medo de outra desilusão Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Romântico é uma espécie em extinção Românticos são loucos Românticos são loucos Românticos são loucos Românticos são loucos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Descei no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés de um vencedor Para ser um revista de um samurai Mas eu tô tão feliz Diz que eu vou lá atrás 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 Elas tão tadinhas porque eu tô a me vendendo Se não for a ajuda de alguém Ela vai dar o que vai dizer Ninguém quer morrer Bonito isso aí, pode ser esse final Ninguém quer morrer Pai e mãe, ouro de Minas Coração, desejo-se na tua Pura rotina jazz Eu carei seu nome pra poder falar de mim Minha princesa, arte bom Da natureza, pura Pura beleza jazz A luz do grande prazer é irremediável Quando gritos do prazer A soltar o ar Reveillon O lua, estrela Do mar, o sol e o tom Que saia um dia a fúria Esse tom virá lapidar Um sonho até gerar O que é de bom O lua, estrela Do mar, o sol e o tom Que saia um dia a fúria Esse tom virá lapidar O sonho até gerar Som como querer Mecanear O que é de bom Pai e mãe, ouro de Minas Coração, desejo-se na tua Pura rotina Já Tu are seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, arte bom Da natureza, tudo mais Pura beleza jazz A luz do grande prazer é irremediável O lua, estrela Do mar, o sol e o tom Que saia um dia a fúria Esse tom virá lapidar Um sonho até gerar Som como querer Mecanear O que é de bom O lua, estrela Do mar, o sol e o tom Que saia um dia a fúria Esse tom virá lapidar Um sonho até gerar Som como querer Mecanear O que é de bom Eu Domingo Pará no ver Parará, parará Foi bom te ver Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembra você Parece um dom Foi um lindo amor Pela não sobreviver Quando a vida iluminou A minha luz A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando Segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Estou curando vaga De noite na lapa Agora é cada um Cada um Pela não sobreviver Iluminou Iluminou Estou curando vaga De noite na barra Agora é cada um Cada um A namoradeira A namoradeira A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Estou curando vaga De noite na lapa Agora é cada um Agora é cada um Cada um Rola o Tigrão Foi bom Te ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis Sei que você gosta de brincar De amores Mas só Comigo não Comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei Mas nada Um dia Você vai ouvir De alguém Ouvi de ti Então irá Pensar Como eu Sonhei Vão Não vá Não vá Você é quem quer Essa vez Eu amo Você Comigo não Não vai Ator Algum Não vai Sim Canta pra mim. Sei que você gosta de brincar de amores Um dia você vai ouvir de alguém O que eu vi de ti. Então irá pensar como eu sonhei Não vá, não vá, não vá Você é quem quer Canta, Tiago. Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Quer saber, eu amo Eu amo Você Parte pra uma infundição progresso Olha! Dia aqui Olha! Dado o que foi, será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem com ondas como o mar Um indivíduo infinito Tudo que se vê não é Igual que a gente viu ao céu Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que foi, será De novo do jeito que já foi um dia Tudo muda a partir Tudo passa, tudo sempre passa Tudo sempre passa A vida vem com ondas, promover o mar Unido e vindo e finito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu a nós Tudo muda ao tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Um, dois, um, dois, três Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um pouquinho 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 Uh, seus olhos são espelhos d'água Me dando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de tentar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um pouquinho do céu Mas sem medo 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 Falei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Será talvez Será talvez Recebou ou morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida Nem Margarida Nasceu Que amei Que amei Que amei Eu só sei Que amei Que amei Que amei Que amei Será que amei 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 Nesse pregnant Música Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora A cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola O irresponsável sabe de mim Se eu te peço, mas não, não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor não vai haver certeza Nada além de ficar jamais Mas depois de toda a dúvida certa Paraíso artificiais Se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço, mas não, não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço, mas não, não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-la na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Que não faz Música lenta Lança Tudo é você Quem faz Tudo é você Quem lança Lança mais e mais Vou te contar Com segredo Lá, lá, lá Então venha me dizer O que será Que vou te mudar Com você De frios E as novas Então venha me dizer O que será Que vou te mudar Eu vou confirmar Isso aqui é real Você com essa mania sensual De sentir e de me olhar Você conhecer seu jeito contagiante Amor O fiel exultivo e de lutar Você não Assim você acaba me conquistando Você não Assim eu acabo me entregando Você não Assim você acaba me conquistando Você não Assim eu acabo me entregando Vou estar fazendo um ano e meio Amor Que eu e tive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca com o meu poderia esquecer amor Ai ai ai, aquele dia você Mas tudo foi demais Ai ai, aquele dia você Quando tudo foi de mim Ai ai, se naquele dia você foi, tudo foi demais Ai ai, se naquele dia você foi, tudo foi demais Você não, se você acaba me conquistando Você não, mas se eu acabo me entregando Você não, se você acaba, se você acaba, se você acaba Você não, se eu acabo me entregando Você com essa mania sensual De sentir e de me olhar Você com esse seu jeito contagiante, amor Fiel e sutil e desnudar Você não, se você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, se você acaba me conquistando Você não, se eu acabo me entregando Pois isso tá fazendo no meu amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca com o meu poderia esquecer amor Ai, 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 se naquele dia você Foi tanto foi de mágica Ai, ai, se naquele dia você Foi tanto fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você Foi tanto foi de mágica Ai, ai, se naquele dia você Foi tanto fez de mim um anjo Você não, se você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, se você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Eu quero viver pro Bruxelles Bruxelles, Bruxelles Bruxelles, Bruxelles